Tá achando que tá com problema de relacionamento? Então, olha aí e vê se é verdade. Então, qual é o resumo da história? Sexualidade, mente e espiritualidade. Até parece que eu falei sobre isso. Um, o nosso processo subconsciente desempenha um papel fundamental. Porque o processo subconsciente tem as mesmas características dos nossos relacionamentos que a gente meio que escolhe e meio que nos escolhe. Ok? Esse foi, digamos assim, os nossos três, quatro primeiros vídeos mais teóricos depois da introdução e apresentação. Certo? Depois disso, a gente começou a ver muito como esse processo subconsciente se manifesta e qual é o grau de ativação disso no nosso sistema fisiológico. Então, a gente falou um pouco sobre a questão dos chakras, essa questão do quanto de sexo eventualmente é saudável, se sexualidade é uma coisa que pode ser afim ou não com a espiritualidade. E atenção, a parte da mente, eu não escrevi sexualidade subconsciente e espiritualidade. Então, assim, o que a gente falou de mente aí nesse aspecto foi sair um pouco do que a gente já falou nos módulos de psicologia védica, mais sobre o processo consciente e entrar naqueles papos mais loucos, daquelas órbitas, o tal do naranja e não sei o que e tal. Beleza? Pra chegar a qual ponto? Perceber que sexualidade pode ter um papel muito importante na sua saúde ou não. Depende. Isso é, de alguma maneira, o papel do que o Ayurveda está se propondo. A sexualidade pode ter um papel muito importante na sua mente, que isso está mais a ver com o yoga e com a psicologia védica. Quais são os hábitos que você está cultivando? E a impressão do sexo, o sanskara do sexo é forte pra cacete. Sexo e comida, normalmente, são essas caras que mais batem na pessoa sem não perceber. Porque é uma coisa que ela sempre, de alguma maneira, fez. Fez pra nascer, em um certo sentido, e também, assim que ela implantou lá, começou a comer. Ok? Então, esses são, digamos, os motores da vida. Isso tem uma capacidade muito grande de marcar a nossa psique em todos os níveis. A gente deu um grau de atenção razoável sobre por que a gente gosta de alguém ou não, por que a gente quer que alguma coisa se mantenha ou não, e percebeu que, cara, é uma responsabilidade sua. Aquela pessoa que você não gosta disso, daquilo, daquilo outro, para e pensa, observa que aquilo já está dentro de você, por esse aspecto que a gente falou no último vídeo, que tudo aquilo que tem as características semelhantes ao que já tem, aumenta aquilo que é. Então, se você é uma pessoa que considera o outro prepotente, é porque dentro de você já tem aquilo dali prepotente. Vem chegando numa outra frequência que o teu sistema consegue agarrar como sendo prepotente, ele, de alguma maneira, consegue fazer aquilo subir do processo subconsciente. Ai, mais uma coisa. É porque a nossa relação com a nossa mente, a gente não conhece o subconsciente, a gente não entende que ela tem que aliviar a pressão. A gente, no geral, fala assim, nossa, estou trabalhando demais, minha cabeça não está funcionando, preciso dar uma pausa. O nosso processo subconsciente, a gente mais ou menos tem algum contato diário. Aprende a ter esse contato. O nosso processo subconsciente, a gente aprende a ter esse contato através de processos contemplativos, meditativos. E a gente deu uma suave pincelada do porquê que você gosta de alguém, mais ou menos, daquele gênero ou não. Certo? Quando que no Ayurveda a gente tem uma baixíssima dedicação ao tema da sexualidade, a gente tem alguma descrição sobre como fazer o ato sexual não digitalizar a pessoa e conseguir gerar descendentes saudáveis, basicamente o Ayurveda tradicional só vai falar sobre isso. sobre como a mulher tem que estar saudável, como o homem tem que estar saudável, quais são as posições dos astros que são mais favoráveis, quais são os dias que aquilo dali tem mais função ou não, e quais são as condições de sátua que estão presentes naquela relação. Do quanto a pessoa está se importando com o outro, querendo o bem do outro, e não exatamente atender uma questão por que eu quero ter um filho. Isso é mais ou menos o que o Ayurveda vai dizer. E a gente chegou a concluir muito com uma perspectiva de que a sexualidade, independente de qual o sentido que ela tenha, desde que ela tenha um aumento do seu processo de consciência, lembra daqui da questão do processo de consciência, desde que ela tenha um aumento do processo de consciência, está valendo, porque a tua espiritualidade está morando aqui, nessa borderline aí, que é o processo de consciência. Todo o resto, assim, só para descambalhar de vez logo, é melhor que uma pessoa seja uma coisa que é ser nossa sociedade, a tinta, tipo, essa pessoa é um transgênito, é um transsexual, plenamente consciente do processo dele, do que uma pessoa heterossexual que está cheia de desejo reprimido e que está botando mais fatura no cartão de crédito para resolver mais outras coisas. Então, assim, seja o que você é, conscientemente, cada vez mais, e entenda que a sexualidade é um dos motores muito grandes da nossa mente poder desafogar tensões. Vai vivendo, vai vendo, por que eu gosto dessa pessoa agora? Não precisa ter muita dúvida. É que aquilo que você está apontando como não sendo uma coisa... Dá para tirar esse sapato, isso aqui é uma passagem, não é uma sapateira? Tudo aquilo que incomoda as pessoas é porque está dentro de você ou não. Se aquilo dali que a pessoa falou te incomodou ou não, é a sua responsabilidade. Se aquele evento te incomodou ou não, é porque você, de alguma forma, tem aquilo dentro de você por essa perspectiva disso ser uma forma como as coisas funcionam. Entende? Então, a capacidade no teu dia a dia de as coisas acontecendo, você olhar, as coisas acontecem. mas o que acontecem? Está vendo? Mas o que acontece? Uma questão é, você assume a responsabilidade pelo que está acontecendo ao teu redor ou não? Por que isso te aflige? Por que a área de isso te aflige? Se é uma questão de isso, aquilo, aquilo outro, é porque em algum grau, se você quer ter uma mente cada vez mais tranquila, você fala o seguinte, esse evento que acabou de acontecer na minha frente, é um evento que se me afligiu é porque tem uma coisa dentro de mim que eu faço igualzinho. E se não afligiu, não está aflito, não tem problema. Então, a gente só quer, assim, no nosso dia a dia, ficar filtrando. Falou um negócio, apertou um botão, não tem nada a ver com aquela pessoa. Entendeu? Observa o botão que está dentro de você. Se ela apertou e funcionou, você agradece, fala, nossa, eu não percebi que esse botão estava ativo ainda. Que legal, hein? Valeu. Valeu pelo toque. E é assim, acontece toda hora. Você vê como é que a psicologia védica, ela é assim, não precisa nem terminar a sessão. O universo, ele já, ele já, ele já, ele já, ele já mostra, ele já mostra como, como é, 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 é fundamental para a nossa saúde mental colocar, beleza, me afligiu. Tá. Onde é que eu faço isso? Tá. Assumiu um pouco da responsabilidade. Não, pode nem achar, mas onde é que eu faço? eu falo assim, nossa, mas, será que eu tive o meu momento de contato com o divino hoje? Será que se eu tivesse mais bom humor, essa situação seria desse tom também? É basicamente isso. Então, assim, cultiva essa atua, cultiva a perspectiva de que as situações externas te, é, que o lago lá que a gente conversou no início, seja com uma qualidade um pouco mais cristalina. Porque se o lago está mais cristalino, as pessoas que vão tomar banho lá são pessoas mais saudáveis. se o negócio está meio podre lá, vai ter um monte de bactéria que aquilo dali vai só gerar um mosquito da dengue ou alguma coisa que seja. E o outro aspecto é assim, bom, então, se não existe mais problemas de relacionamento, só existe a minha mente, uau, o vídeo caso tá grande. Tem um monte de coisa que eu vou começar a fazer. Como é que você faz? Isso é um último aspecto que é importante. Vai com calma. se aquele processo tá te batendo muito forte lá na matéria, você tá sentindo que, cara, não vai dar conta com aquilo, fala assim, ah, tô de álcool, universo, olha, eu já entendi que esse processo não tá resolvendo dentro de mim. Mas, porra, deixa eu me preparar um pouco melhor pra atender, porque eu sei que eu vou ter que atender. E cada vez que eu não atendo mais, ele aumenta o volume. Mas ele atende se a gente falar isso? Aumenta o volume. Ele, em algum grau, ele tá querendo que você se torne uma pessoa desidentificada do que o transitório. E ele sabe que se ele destruir o teu sistema, aí vai demorar tempo, você vai ter que reencarnar de novo, vai ter que com o passado da infância, não sei o quê. Cara, porra, tipo, infinitas vezes, sabe? Então, assim, ele tá querendo que você resolva isso o máximo que você puder na sua vida. Então, ficou difícil demais. Então, assim, se ele não tá percebendo que tem alguma coisa que o teu processo inconsciente já não tá mais conseguindo, ele vai explodir uma bomba na tua vida. Ok? Não vai ser uma questão assim, ah, hoje o mar tá de ressarca, não, tipo, isso nada. Ok? Então é isso, gente, ó. Sexualidade e espiritualidade, dentro da perspectiva da Ayurveda, pode ser super de burro, pelo tanto, pelo fogo, um bom. Brahmacharya, que seja. Sexualidade e mente. Não é que você é atraído por aquela situação. As situações acontecem o tempo todo. O que te aciona é que é a questão fundamental. Ah, porque eu tô me atraindo por um monte de gente, assim, 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 do que nada. Você tá convivendo com um monte de pessoa. E aquelas pessoas que tão acionando aquilo ali, o teu senão tá falando assim, ai, ufa, deixa eu liberar isso com essa pessoa aqui, que ela tá apertando o botão com uma qualidade, assim, tipo, um alvoro, assim, especialista, tipo, um bisturi. Tá? Então, sexualidade e mente é assim, sexualidade e subconsciente. Mente e espiritualidade, subconsciente e espiritualidade, é... estamos em processo. Muitas das coisas que eu tô vivenciando aqui, a maior parte não tá sendo muito bem consciente do que que eu tô fazendo. E o meu processo diante de tanto do consciente quanto do subconsciente quanto do inconsciente, todos eles tão cooperando pra cada vez menos eu me identificar com as coisas que são transitorais. Deixar elas virem, virem. Porque, assim, o que que você vai fazer? A perspectiva do yoga é muito engraçada. Ela fala assim, se você tá achando essa postura meio chata, tem outra coisa. E se funcionar, me avisa. Se funcionar, a gente vai adotar. Porque a gente tá querendo, ou a riqueza no yoga é samadhi. É um estado onde a sua mente tá... E aí, quando você acorda, você vai trabalhar na meditação. Mas, tipo, você não vai trabalhar com a sua mente mais afiada, com o seu sistema emocional te atrapalhando menos. Te atrapalhando menos. Entendeu, né? Ok? Então é isso, galera. Muito bom estar aqui com vocês. Fico super contente de esse tema estar vindo à pauta. Me mostra uma maturidade maior da gente, assim, como... como interesse, como disponibilidade para mim, desejo uma atenção mais personalizada. Entre em contato e saiba como. Namastê.